e nesse vídeo eu vou apresentar para você oito benefícios da babosa para suculentas então eu te convido a ficar até o final do vídeo porque o vídeo hoje está cheio de dicas existem três tipos mais conhecidos da babosa que é a saponácea a arborescens e aloe vera eu acredito que você já conheça a babosa aí na parte estética né porque todos nós sabemos que ela é muito boa para o cabelo para pele meu amigo minha amiga bem-vinda bem-vinda mais uma vez ao canal suculentas vício do bem quem fala que é o marcos eu espero que você esteja muito bem no vídeo hoje vou conversar com você sobre aloe vera que ela pode ser utilizada aí para fazer um biofertilizante poderosíssimo muito bom mesmo excelente então antes de começar a falar sobre os benefícios da babosa eu queria pedir a você para poder apertar um link que tem aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você responder lá uma pesquisa que eu criei para eu poder saber um pouco mais de você do que que você gosta de assistir o que que você quer assistir aqui no canal para poder melhorar ainda mais o cultivo das suas suculentas então aperta lá responde as perguntas três minutinhos você responde tudo e deixe aqui nos comentários se você respondeu tá bom combinado então tá certo então vamos seguir aqui então aí pegando a primeira dica o primeiro benefício da babosa então já falando aí sobre o primeiro benefício da babosa que eu acredito que seja o mais importante e o que interessa mais para nós cultivadores que é que ela é um excelente biofertilizante a babosa ela ajuda muito na nutrição da planta e ela é muito rica em cálcio magnésio boro e potássio que ajuda muito na questão da imunidade da planta mas durante o vídeo eu vou explicando para você direitinho sobre a questão desse benefício da imunidade de aumentar a imunidade da planta quando a gente faz a aplicação do biofertilizante da babosa sobre uma planta sobre uma suculenta ela normalmente vai abrir os estômatos dela ao final do dia que são micro boquinhas para poder absorver aí esse biofertilizante e durante a noite ela se hidratar ela se nutrir e aí você vai percebendo aos poucos com o passar dos dias que a sua planta está bem mais vistosa bem mais vistosa como é o caso dessas aqui ó e todas as outras que apresentar durante o vídeo eu uso nela o biofertilizante da babosa e eu já vou seguir então para o segundo benefício da babosa que é ajudar no enraizamento que a questão de melhorar o enraizamento da planta nós sabemos aí quem cultiva suculentas cactos e algumas outras plantas sabemos da importância da raiz para a planta e neste caso aqui a cauda da babosa o biofertilizante da babosa ajuda a melhorar muito o enraizamento e nós sabemos aí que plantas com raízes fortes com certeza são plantas que vão crescer e desenvolver e ser menos suscetíveis a ataques de pragas e até mesmo para não abortar a floração a planta precisa ter raízes fortes para poder pegar todos os nutrientes e entregar para a planta toda e já vamos seguir então para o terceiro benefício da babosa o terceiro benefício da babosa é que ela melhora a qualidade da temperatura do solo quem cultiva suculenta sabe que tem alguns momentos que o sol está tão quente está tão forte que a gente encosta no próprio vaso e ele está quente a partir do momento que você utiliza o biofertilizante da babosa ele ajuda a dar uma controlada nessa temperatura é ajuda a controlar um pouco mais a questão do estresse do calor ali naquele solo naquele substrato mesmo sabendo que as suculentas e cactos são plantas que gostam de sol sol pleno mesmo assim tem dia que a gente percebe que o sol tá demais até mesmo para elas então é bom colocar aí este biofertilizante da babosa porque ele vai manter a sua planta mais nutrida mais hidratada e ela vai ficar bem mais resistente aí para encarar várias horas de sol e aí você gostou de saber sobre esses benefícios da babosa gostou do vídeo de hoje se gostou e não foi inscrito aqui no canal ainda ou escrita eu vou te convidar a se inscrever deixar o joinha deixar um comentário ativar o sininho de notificação porque fazendo isso aí o YouTube pega todo vídeo novo que eu passar por aqui e manda para você tá certo combinado continua comigo e o quarto benefício da babosa é que ela tem efeito fungicida então ela é considerada um fungicida natural porque quando tem ali alguns fungos no solo e você aplica essa calda esse biofertilizante ela vai matar aqueles fungos que tem ali no solo e vai ajudar também a prevenir que chegue outros quando o fungo já está na planta já está na folha aí sim é necessário um fungicida químico quem acompanha o canal lembra que essa gigante aqui ó ela teve bem acometida de fungos aí no período de muita chuvarada muita umidade eu consegui combater aqui com fungicida químico e também com a calda da babosa mas no caso da babosa ela ajuda a prevenir o ataque do fungo na planta porque se tiver algum fungo por ali ela vai lá e se termina quando você faz aplicação o quinto benefício da babosa é que ela também é considerada um bactericida no caso aí ela ajuda a matar as bactérias que tem ali no substrato no solo e até mesmo na própria planta porque ela ajuda a manter a planta mais limpa mais saudável quando a gente aplica o biofertilizante da babosa na planta ele vai formar meio que uma camada invisível sobre ela mantendo ela mais limpa e mais protegida o sexto benefício da babosa ela é considerada também um pesticida embora essa palavra seja uma palavra feia a função do pesticida é amenizar ali um problema causado por algum tipo de peste como alguns insetos que a gente conhece que eu vou falar para você daqui a pouquinho mas neste caso não é matar eles é evitar que eles permaneçam por aqui no meio das plantas porque de acordo com os especialistas a babosa tem um gosto amargo então você pode usar a babosa a calda da babosa para poder aplicar nas suas plantas evitando assim que peixes como grilos gafanhotos aquelas abelhinhas escuras que vem para comer as plantas você aplicando quando elas chegarem elas vão sentir um gosto ruim e amargo nas plantas entendendo que não tem um gosto agradável ao paladar delas elas não voltam mais por ali então elas não gostam do sabor e não voltam mais porque não agradou do gosto o sétimo benefício é que ela possui para mais de 200 elementos de nutrição da planta como eu falei lá no início magnésio cálcio potássio boro entre outros e também ela possui 18 aminoácidos essenciais para suculentas e plantas em geral ela possui então os micros e macros nutrientes essenciais então para deixar qualquer planta mais bonita com o uso desse biofertilizante sem falar que ela é uma suculenta lindona que pode ficar em meio às outras suculentas como é o caso aqui ó a babosa também é uma suculenta lindona e o oitavo benefício aí da babosa é que ela ajuda muito no desenvolvimento da planta depois do transplante quando você faz um transplante ou replante querendo ou não você machuca ali um pouco as raízes prejudica um pouco as raízes da planta está aplicando essa calda quando você fizer um transplante de uma planta de uma suculenta você vai ajudar a proteger as raízes dela caso tenha acontecido alguma ferida vai evitar ali dela pegar uma bactéria um fungo e vir aí a prejudicar a sua planta então ela é excelente aí no desenvolvimento da planta depois do replante e do transplante um bom exemplo para você entender melhor essa afterglow ela estava lotada de mudas eu fiz o transplante das mudinhas tirando do caule e colocando aqui no substrato fiz aplicação da babosa da calda da babosa e tanto a planta mãe quanto as mudinhas estão todas muito bem aqui tomando aqui o sol da manhã e desenvolvendo numa boa bom então aqui aconteceu um transplante e um replante então como prometido no início do vídeo vou agora passar para você um passo a passo de como preparar o biofertilizante da babosa então para poder fazer esse biofertilizante da babosa você vai precisar então de uma folha grande da babosa como você pode ver aqui ó uma folha bem grande da babosa aqui eu já deixei lá cortada uma outra folha dela cortada para poder adiantar então é só colocar essa folha toda cortadinha aqui ó no liquidificador pode colocar ela até mesmo com essa caldinha amarela que a aluína porque pro biofertilizante não tem problema só não pode colocar esta calda amarelinha dela é quando você vai passar na pele ou no cabelo mas pro biofertilizante é a babosa é a folha dela inteira no caso se você quiser tirar esse espinho aqui ó para sua proteção tudo bem mas o restante vai tudo para o liquidificador e aí depois é só você pegar aí um litro d'água para poder começar a fazer o preparo para poder ficar mais fácil para bater ela no liquidificador colocou um litro não vou encher muito aqui não porque vai começar a bater aqui vai começar a girar e pode ser que entorne então se precisar depois eu acrescento que depois de coar isso aqui eu ainda vou acrescentar mais um litro d'água porque aí fica bacanão para poder colocar no pulverizador e não entupir o pulverizador e se colocar ela muito grossa como ela é muito gosmenta pode correr o risco de entupir o pulverizador e você não conseguir fazer a aplicação vou bater aqui então por uns três minutos e já volto com você é importante triturar bem para poder liberar em todos os nutrientes necessários e agora depois de já batido aqui então por três minutos ela ficou bem triturada aqui no caso eu preparei uma vasilha aonde eu vou fazer aqui ó para coar nesse caso aqui eu usei um pano branco com alguns prendedores em volta para evitar de na hora de você derramar aqui descer tudo lá para vasilha e aqui eu preciso coar e deixar bem coado não pode ficar nenhum pedacinho da babosa para não entupir o pulverizador ou borrifador de acordo com o que você tiver e aí ó é só despejar de pouco a pouco com bastante calma que aí vai coar tudo isso e vai evitar de entupir o pulverizador se na hora que você coar você perceber que por algum motivo ainda desceu algum vestígio aqui da babosa você coa novamente para poder ficar bem ralinho para depois você ainda misturar mais um litro d'água e colocar no pulverizador e aplicar em todas as plantas nas suculentas as plantas que você quiser este biofertilizante ele pode ser usado para todos os produtos suculentas e pode ser usado também para rosa do deserto para orquídea e outras plantas aí de forma geral e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como pulverizar como aplicar para você ver que não faz mal só faz bem para todas as plantas inclusive eu vou mostrar para você algumas plantas que estão bem lindonas e que deu resultado muito bom utilizando este biofertilizante aqui no caso não precisa forçar essa parte aqui tá vendo porque tem espuma e aqui tá a polpa da babosa assim digamos né os os restos dela aqui aí nesse caso aqui a gente espera um pouquinho né para poder descer tudo aqui desse a calda mesmo e depois sim pegar essa calda acrescentar mais um litro e colocar no pulverizador aqui ó eu já deixei uma pronta que eu fiz antes de começar aqui para já ter essa daqui pronta essa daqui eu vou colocar no pulverizador e já aplicar nas plantas para você ver como que fica e aqui ó só vou tirar aqui o prendedor para você ter uma ideia de como que fica aqui eu precisei improvisar aqui fazer uma gambiarra se caso você precisar também fazer uma gambiarra como esta é boa na hora de tirar aqui tirar com bastante cuidado para não entornar o bagaço no meio da calda aqui ó só colocar no cantinho aqui ó e aí essa essa calda aqui ó que é o biofertilizante não precisa colocar mais nada tem gente que coloca canela alho se quiser não vai fazer mal só vai acrescentar benefícios mas desse jeito aqui já é o suficiente para trazer bastante benefício aí para as suas plantas suculentas cactos e plantas em geral então aqui ó para o vídeo não ficar muito grande eu já coloquei aqui mais um litro d'água e aqui como você viu já foi coado para ficar mais fácil para poder entornar aqui eu coloquei no copo de novo mas é a calda que foi preparada e aí é só incluir aqui ó com mais um litro d'água e assim fica pronto então a calda do biofertilizante da babosa está prontinho então para aplicar nas plantas e no solo como eu já tenho aqui o outro que eu fiz mais cedo então vou aproveitar esses quatro litros aqui que é o suficiente para poder aplicar em todas as plantas aqui do nosso cultivo e já vou falando com você enquanto eu aplico aí do quanto elas reagem e ficam bem mais bonitas e saudáveis com este biofertilizante é mais um benefício um benefício extra que é pegar esse resto aqui que sobrou e colocar na compostagem não pode pegar do jeito que tá aqui colocar nas plantas não porque aí você vai atrair moscas em vez de ajudar a planta vai piorar vai estragar sua planta tem que colocar na composteira caso você tenha se não tiver é só colocar secar e depois de ficar sequinho pode adubar as plantas com ele também e já vou colocar tudo que eu preparei então aqui ó num pulverizador para pulverizar todas as plantas aqui do nosso cultivo como são muitas então eu prefiro usar esse pulverizador que é mais rápido e é mais prático se caso você não tiver um pulverizador pode usar aí um spray mesmo ou então uma garrafinha como essa aqui ó que aí você aplica entre uma planta e outra principalmente se você ainda não tiver confiança de jogar diretamente nas plantas e aqui além das suculentas a gente aplica em todas as plantas que nós temos aqui no cultivo inclusive as folhagens eu prefiro também o pulverizador porque o pulverizador a gente consegue molhar a planta toda tanto por cima quanto por baixo agora estou gravando aqui não vai dar para mostrar que eu estou com o celular na outra mão mas normalmente quando eu estou só aplicando aqui eu aplico o tombo pulverizador e aplico na parte de baixo também porque a planta nós sabemos que ela tem aí os estômatos e a parte de baixo também tem os estômatos para poder sugar absorver tudo isso que a gente aplica e só fazer bem para elas agora enquanto eu mostro para você algumas suculentas aqui para você ver e também junto comigo o quanto elas estão saudáveis bonitas e para todo lado que a gente olha as plantas estão bem desenvolvidas tanto na questão de crescimento quanto floração multiplicação as que são só verdes ficam bem mais verdinhas porque a gente percebe que elas estão bem mais nutridas algumas que têm algumas ferrugens algumas pintas algumas manchas elas vão clareando com o tempo com o uso da cauda da babosa porque além de todos os benefícios que eu já passei para você ela deixa a planta bem mais limpa bem mais bonita quando você for fazer a aplicação é importante que você faça ao final do dia para evitar qualquer problema porque a gente nunca deve aplicar nada nas plantas durante o dia com o sol bem quente tem que ser ao finalzinho do dia ali pelas 5 horas porque ao final do dia elas absorvem melhor qualquer coisa que você aplica nelas e sobre o vídeo de hoje se ficou alguma dúvida ou se você quer que a gente fala sobre algum assunto específico aqui no vídeo é para isso mesmo que eu vou convidar você para poder clicar no link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado onde tem uma pesquisa lá que é muito importante você responder porque assim nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre você e saber o que você deseja assistir por aqui tá certo combinado e aí gostou do vídeo de hoje gostou das dicas espero que sim se gostou e não foi inscrito aqui no canal ainda ou escrita eu vou te convidar a se inscrever deixar o joinha deixar um comentário no canal e ativar o sininho de notificação porque fazendo isso aí o youtube pega todo vídeo novo que eu passar por aqui e manda para você tá certo combinado então tá bom então para você que ficou até o final do vídeo eu agradeço aí pela sua companhia um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau